alô alô são paulo onde nós estamos aqui na terra da garoa e adivinha o que está garoano para fazer esse dando um zoom especial eu vou cobrir é o lançamento do novo galaxy s8 e s8 plus é gente também sentindo celebridade hoje eu vou bombar é youtuber na área requeijo famosão gente ó acompanha só e aí e aí e aí e aí e aí e aí fora com essa p**** a samsung inova mais uma vez e essa noite vem apresentar ao público brasileiro seu mais novo e por que não dizer mais tão vicioso projeto e aí e aí é top é top eu quero mostrar pra vocês uma coisa e aí e aí e aí e aí o s8 plus tem uma tela maior e o s8 tem essa tela um pouco menor mas continua sendo bem grande e cabe na palma da mão e aí e aí a câmera dele também não teve grandes avanços com relação à versão anterior a não ser a frontal que a frontal agora tem um recurso bacana que é o autoflops e ela detecta automaticamente o rote da galera e isso é muito legal e aí 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 detectar? Vai detectar meu sorriso? Já detectou. Gente, já detectou. Muito legal. Eu não apertei nada. Eu liguei a selfie daqui. Eu liguei a selfie, eu fiquei olhando pra ela, sorri, e ela bateu automaticamente. Muito legal. Só outra coisa que eu posso mostrar pra vocês agora de cara. Repara só. Nessas duas câmeras aqui da frente, ó. Tá vendo? Ele tem duas camerazinhas aqui da frente, que não é pra fazer foto. A segunda câmera, na verdade, é um lentor de íris. Sim, é isso mesmo. Com o leitor de íris agora, vocês vão poder desbloquear tanto o S8 como o S8 Plus só com o seu olhar. Isso é incrível. Outra coisa aqui embaixo, olha gente. Tem P2, tem P2. Apesar dos avanços, eles não sacanearam a gente e tiraram o P2 celular. O P2 continua aqui. Eu não tenho um fone de ouvido agora pra pegar e ver como ele é. Mas tá aqui o P2zinho dele. Tem mais, ó. E os dois continuam com recurso de leitor de digitais. Só que o leitor de digitais deles, agora, estão atrás, ó. Dá pra ver aí, ó. Tá vendo? Tá atrás o leitor de digital. Olha aqui, ó. Atrás, atrás. Por que atrás? Porque atrás, ele não ocupa espaço na tela. Que consegue ser essa baita tela que é ótima. Eu já botei um videozinho pra ver aqui. Inclusive, eu botei o dano do zoom pra ver aqui. E, ó. A imagem é muito boa. Outra coisa. O botão Home dele agora é virtual. O botão Home virtual. Ou seja... Muito bacana. Com design inovador. Porque realmente é muito bonito, gente. É um celular top de linha. A gente vai testar agora, esse negócio, o reconhecimento da iris, ó. Tá programado pros teus olhos. Exato. Os olhos dele são verdes. Isso meu não é claro. Então vai ser... É. Eu preciso arrumar o mim com o olho verde pra eu testar se... Bota aí. Desbloqueou, desbloqueou no neil aí, ó. Desbloqueou. Agora eu vou tentar desbloquear os meus olhos. Vamos ver... Vamos ver se funciona, vai. Se eu desbloquear, esse dia é meu celular, eu levo pra casa. É seu. Se eu desbloquear, eu levo pra casa. Lá vai, hein. Na primeira não deu. Peraí, vamos de novo. É que eu tentei alguns olhares. Inclusive, o meu 48, que é muito famoso. Eu achei que o meu 48 ia funcionar, porque o meu 48 ele desbloqueia qualquer parada. Só que realmente não desbloqueou. O Samsung com os de iris, bacana. Funciona. Gostei. Vamos testar o VR. Aê. Aê. Muito bom, mano. Muito bom, mano. Muito bom. Muito bom. Eu tô até com a mão suando. Tô com a mão suando. A primeira queda ali eu quase subiu o bagulho. Você não tentou olhar pra baixo, não? Você olha pra tudo. Gente, é... A gente bota a câmera 360 pra rolar, controla tudo no aparelho, controla tudo no aparelho. Dá pra fazer transmissão ao vivo, na hora, acompanhar quantas pessoas estão assistindo. Dá pra fazer galeria de fotos. Tem uma série de recursos muito bacanas. E a própria câmera, o próprio recurso da câmera, tem vários modos. Igual quando você entra no seu celular pra bater uma foto, tem vários tipos. É o mesmo esquema, você controla no celular, vários tipos de fotos que você pode fazer com essa câmera 360 que pega tudo, né, cara? Show de bola. Baneiro. É o futuro, mano. Gente, eu vou testar agora esse recurso aqui, que é a câmera frontal com foco automático, não é isso? Balança, balança. Eu tô feliz! Gostou? É, eu ajudo, eu ajudo porque eu sou um cara bonito, mas... Cê é o bicho é o mesmo, hein, doido? Fala pra eles ali o que que é o meu drink. É, giz, suco de limão siciliano, xarope de amêndoa e suco de pera. Tudo concentrado dentro de uma molécula. Caraca, mano! Lá vai! Bom? Gostou? É uma forma diferente de beber, né? Quero. Como quem tem um não tem nenhum, eu vou tomar o segundo. Porque afinal, eu tenho que mastigar ou é pra engolir? Aperta. Ali, cara, explodiu na boca. O que é isso? 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 Galera, valeu. Até o próximo Dando um Jum. E eu vou ficar aqui curtindo mais desses carinhas, tomando um Midnight, dando uma dançadinha, que é disso que o povo gosta. Até o próximo Dando um Jum. Valeu, gente! Tchau, 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 tchau. E aí, gente! Tchau, 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 tchau!